Ô Flávio, vou te falar uma coisa, eu já previ aqui várias vezes, se houver um bypass russo-chinês do sistema SWIFT, o mercado vai ser inundado por armas da China, a arma da China tem qualidade, tem preço e vai ter financiamento e não tem restrição política, eles quebram o mercado americano, o russo não, porque está ocupado com a guerra, mas o chinês vai quebrar o mercado americano, vai sair um vídeo daqui a pouco sobre as armas da China, se calcula que a Norinco, quem é que sabe o que é a Norinco aí, quem é que sabe o que é a Norinco, quem é que sabe, quem é que sabe o que é a Norinco aí, vamos ver quem é que sabe, quem é que sabe o que é a Norinco aí, vamos lá, vamos lá, vai ganhar uma gaivota azul aí, vamos ver quem é que sabe, exatamente, é uma empresa de armas chinesas, vai sair um vídeo agora a pouco, depois dessa live aqui, parece que a Norinco vai fornecer 20 milhões de cartuchos de 7.62 para a Rússia, está um boato aí, que a Norinco forneceu 20 milhões, 20 milhões de cartuchos de 7.62 para a Rússia, que não é nada para o chinês, que não é nada para o chinês. Então, pessoal, é isso que vocês têm que estar olhando, ficar olhando urânio, plutônio, ETs, ETs vão lutar do lado da Ucrânia, o Harry Potter vai lutar, eu acho impressionante a infantilidade do debate de defesa no Brasil, acho impressionante. Vamos dar o like aí, pessoal. O caso dos drones chineses na Ucrânia é complicado, gente, porque quem está fornecendo drones é a DGI, e a DGI, até onde se sabe, está vendendo para os dois lados. O problema é que se você censurar, se você sancionar a DGI, você fecha para o ucraniano e fecha para o russo também. O negócio é complicado para caramba, né? Você fecha para um e fecha para outro, né? É, o Paulo, eu vi a história dos 12 milhões em drones, mas não muda muita coisa. Eu acho que o que muda é munição, eu acho que muda isso, munição de infantaria, munição de artilharia. Eu acho que vai mudar, e outra também, o outro lado pode usar, o maior fabricante, o maior produtor de urânio do mundo é a Rússia. Eu não acho que isso é, e também não vai mudar nada, cara. O que vai mudar? Mandaram, ah, eu vou mandar Javelin, agora eu vou mandar Haimars, agora eu vou mandar GMLRS. E está mudando a coisa? Não está, cara. Você não vê alteração do cenário. Você não vê alteração do cenário. Você traz a Finlândia para a guerra, você traz a Suécia, você não sei o quê, e Leopardi. Agora estão falando em F-16, em Miglí. E, Vankar, o que é que está mudando a guerra? O que muda a guerra, pessoal? O que está mudando? Essas maravilhas todas vão mudar? Vocês acham que vai mudar a guerra? Que agora não, a Ucrânia só perdeu, mas agora ela vai ganhar, porque mudou, chegou isso aqui e vai ganhar. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Isso não é análise militar. Isso não é análise militar. A Ucrânia, ela tem um problema crônico, que as reservas dela, mais cedo ou mais tarde, vão chegar no limite. E outra, tudo que o Ocidente forneceu para a Ucrânia até agora, tudo que o Ocidente forneceu, é suficiente para a Ucrânia não perder, mas não é suficiente para ela ganhar, cara. O que está se fornecendo para a Ucrânia agora impede uma derrota, mas não traz uma vitória. E outra, se vocês olharem bem, se vocês fizeram uma análise, desde o ano passado, desde junho, julho, a Rússia não faz mais movimentos. Ela está jogando parado, cara. Eles estão esperando a Ucrânia atacar, eles estão jogando parado, de julho para cá. Faz, nós estamos em março, oito meses que o Rússia está jogando parado. Estão jogando parado.